A exposição reúne fotos de mulheres ameaçadas em seus direitos. Entre luzes e sombras estão olhares, sorrisos discretos, corpos sofridos, histórias de opressão. O trabalho duro e insalubre que não impede as manifestações de afeto. A exposição do corpo explorado como forma de trabalho. As manifestações culturais valorizadas na busca de uma identidade. O universo feminino retratado por um homem que busca sensibilizar por meio da beleza. Eu busco na minha fotografia ter uma fotografia de coautoria com o fotografado. Então o que eu busco é que as pessoas ao olharem para essas fotos queiram bem aos fotografados. Essa é a minha intenção. Olhem com bons olhos e não com os olhos de condenação que a gente tanto vê. Legenda por Sônia Ruberti